Hoje é dia 6 de dezembro, 10 horas e 18 minutos, Bitcoin nos 44 mil dólares. Meu Deus! O que está acontecendo aqui? O Bitcoin desde essa região aqui, pessoal, subiu desde essa zona aqui dos 38 mil dólares, nessa zona que estava querendo romper, subiu mais de 15%. Quase 15% aqui, né? Pouquinho mais, pouquinho mais de 15%. Impressionante o Bitcoin. Então vamos comentar aqui, vamos falar sobre isso hoje. Estou montando algumas posições pequenas de venda aqui no Bitcoin já, pessoal, tá? Vou mostrar para vocês porquê, qual é a estratégia que estou fazendo aqui agora. É uma posição arriscada, mas agora estou vendo uma certa vantagem. Agora sim, de fato, estou realizando vendas no Bitcoin futuros, estou operando futuros ali nessa zona que o Bitcoin se encontra ali até a região dos 45 mil e 600, estou com ordem acima montando, tá? Com uma parcial que eu vou mostrar para vocês aqui agora, porque está interessante, tá? O Bitcoin pegou muita liquidez, estopou, liquidou, forçou liquidações. Então está interessante que agora não tem tanta mais liquidez acima como a gente tinha antes, tá bom? Então nesse momento eu começo a montar posições. Vou mostrar para vocês aqui a minha estratégia. Quem é membro, viu ontem, né? Eu fiz análise para vocês ontem aí dos membros, né? Mostrando a minha estratégia. É bom reforçar aqui para vocês. Se você quiser aprender aqui, obviamente, mostrar para você em primeira mão, se torne membro do canal que eu vou estar mostrando para vocês aí, beleza? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também aqui sobre o que está acontecendo aqui agora nos justificadores de sentimento, né? O Open Interest agora do Bitcoin está atingindo máxima aí histórica, pessoal. Basta histórica não, está bem alto aqui, né? A gente pode ver na CME, eu vou comentar para vocês sobre isso também. Então vamos lá, caras. Não se esqueçam, antes de mais nada aí, vai embaixo do videozinho, aperta esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo. Primeiro eu quero comentar sobre o vídeo passado, tá? Vamos abrir aqui a tela, vou comentar para vocês sobre o vídeo passado, que eu acho que é importante. O pessoal achando que eu estou aqui agora vendendo todos os Bitcoins e cravando um topo no Bitcoin agora. Não, não é isso que eu estou fazendo, pessoal, tá? Eu só estou alertando, tá? Porque tem muita gente, muito novato que chega no mercado e não entende, tá? Olha só, parem para pensar um pouquinho comigo. Parem para pensar, tá? Muito importante vocês pensem nisso. Lembrem lá quando o Bitcoin estava na casa dos 15.500 dólares, FTX falindo, né? Indo para o buraco. Caras, eu me lembro, meus amigos, eu não lembro até onde eu estava, eu estava em uma praia no Rio Grande do Sul e meus amigos falaram, André, pô, esse investimento no Bitcoin aí, ó. É, esse investimento no Bitcoin, cara. É, sabe? Tipo assim, meio que falando, não está fazendo algo errado na tua vida, André, né? Investindo nesse mercado, é muito maluco, vai perder dinheiro, vai perder todo o teu dinheiro. E eu, assim, né, aguentando ali, né? Todo mundo falando mal do Bitcoin. Todo mundo escraxando. O Bitcoin morreu, morreu. Dali, caras, o Bitcoin formou um fundo, né? Local, pelo menos ali, um fundo importante. E não parou de subir. Subiu daquela região ali. Agora, pessoal, está bem próximo, tá? Não estou dizendo que já chegou no topo ainda, mas está bem próximo de acontecer exatamente o contrário. Qual que é o contrário? Não é o medo que vai chamar as pessoas, não é o medo que vai definir, obviamente, o topo, né? O que vai definir o topo é a ganância extrema, a ganância que vai definir o topo. No fundo, a gente forma com muito medo. Topos, a gente forma com muita ganância. Esse é o ponto, esse é o ponto que eu quis mostrar para vocês no vídeo passado. Então, eu não estou dizendo para vocês agora que, ó, Bitcoin agora vai formar esse topo aqui agora e que, pronto, venda todos os bitcoins. Não é essa a mensagem. A mensagem é para vocês entenderem como funciona o mercado. O mercado funciona assim, fundos, muito medo. Topos, muita ganância. E a gente está muito próximo de chegar em uma extrema ganância. Daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso, tá? Que esse é o momento que você tem que tomar cuidado. Se você está chegando no mercado aqui agora, você tem que ter o seguinte, você tem que comprar, contar todo mundo com medo e vender, contar todo mundo com ganância. É assim como funciona. É só isso que eu quis dizer para vocês no vídeo passado. É essa a mensagem. E eu acho que o ETF tem muita hype em cima disso, que não sei se é para tanto assim, pessoal. Eu não acredito que vai entrar trilhões e trilhões do Bitcoin do dia para a noite. Não nessa situação que o mercado se encontra. Que o mundo se encontra aí, tá? Eu acho um pouquinho difícil, tá bom? Eu acho difícil acontecer isso. Mas para mim, se acontecer, vai ser ótimo, entendeu? Vai ser muito bom. Eu vou ficar, caras, eu vou ficar, tipo assim, né? Eu vou provavelmente sumir do YouTube se acontecer isso aí. Vou desaparecer, entendeu? Se acontecer isso e dar trilhões do mercado do Bitcoin, eu vou desaparecer do YouTube, cara. É isso. Entendeu? Vocês nunca mais vão ver. Então é só isso. Esse é o recado importante. Entender que vocês têm que sempre lutar contra esses dois sentimentos. Vocês entenderem isso é a coisa mais importante do mercado, tá? Então aqui, esse é o indicador que você tem que acompanhar aqui, que é o medo e ganância. Que é um indicadorzinho importante aqui, que vocês têm fé de olho. A gente está aqui agora em ganância. Não estamos em ganância extrema, mas chegando em ganância extrema, eu acho que o Bitcoin pode ir mais além, até a casa dos próximos 48 mil dólares, que é a zona de 68 de Fibonacci. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também, tá? Então, caras, vocês podem notar para vocês. Vocês estão no mercado aqui há mais tempo. Vocês estão acompanhando os conteúdos do canal aqui há mais tempo. Eu tenho certeza que você tem aquele seu amigo. Eu tenho vários amigos assim, tá? Tenho vários amigos assim. E agora falam, porra, por que eu não discutei com relação ao Bitcoin, né? Por que eu não discutei? Ah, então dá para comprar? Vou comprar agora. Quando o teu amigo começar a falar isso para você, cara, esse é o momento que você tem que pensar assim, cara, agora é o momento que eu tenho que tomar coragem e começar a realizar vendas no Bitcoin. Não é vender tudo, mas começar a realizar lucro, entendeu? Começar a tirar um pouquinho de Bitcoin. É realmente impressionante, tá? Tem que lutar contra isso, porque é difícil de vender, pessoal. Assim como é difícil de comprar com medo, é difícil de vender com ganância. E como trader, como investidor, você tem que... Se você não realizar lucro em algum momento, você vai ficar esperando para sempre. Você vai ficar segurando o Bitcoin. Então faz um hold eterno, né? Beleza. É, então o que eu faço com a minha carteira, né? Minha carteira Bitcoin é isso, é hold eterno, né? Está lá para os próximos 20 anos, não vou mexer. Mas a minha banca de trading, eu tenho que aumentar essa minha banca. Eu tenho que aumentar essa minha banca. E eu acredito que para o ano que vem, antes do halving, a gente vai ter, assim, um grande grande dump aí, como a gente costuma ver no mercado. Eu acho que sim, tá? A gente está chegando muito próximo de um topo local e acho que o Bitcoin muito dificilmente vai passar a ir muito longe dessa região dos 48 mil dólares e formando um topo local, um grande dump para poder tirar as mãos fracas do mercado. É como o mercado faz. Então, quem comprar, quem entrar no mercado aqui agora sem entender o sustoamento do Bitcoin, comprar e esperar para o Bitcoin ir para a lua, vai acabar vendendo de novo na região dos 20 e poucos mil dólares. Você vai ficar desesperado, opa, comprei lá nos 45, cara. Comprei nos 45, agora o Bitcoin voltou para os 30. Ah, não, vou vender, vai para zero, entendeu? Então, o que o mercado faz? O mercado faz você comprar, topo, joga as notícias ali, ganância para a galera comprar. Então, se você está chegando no mercado aqui agora, não está exposto ao Bitcoin e não acha que é o momento de você sair comprando, tá? Obviamente, dólar com as devas já são muito interessantes. Mas, de novo, você vai começar a comprar numa região que não deveria estar comprando, entendeu? Esse aqui é o ponto, beleza? Tá, se você está zero exposto, beleza, mas comem cuidado, tá? Eu acho que não é o momento de você entrar com a mão, com os dois pés juntos no mercado, porque quem fizer isso tem grande chance de se estar banal, ainda mais não tendendo os fundamentos. Então, é só esse recado que eu quis dizer para vocês no último vídeo, tá, pessoal? Não estou recomendando ninguém vender, eu só estou passando uma visão de alguém que está no mercado há mais tempo e já sei como funciona. Eu sei como funciona isso. Não é que eu estou inventando isso na minha cabeça, é que eu estou frustrado e... Ai, não comprei Bitcoin, não fiz um long lá nos 39, não fiz um long e estou frustrado. Não é isso, cara. Estou querendo mostrar para vocês a realidade, para vocês entenderem que o mercado funciona, tá bom? Para tomar cuidado aí. Mas vamos olhar o Bitcoin. Então, caras, eu comecei a montar algumas posições vendidas aqui, tá? Porque a gente tem um bom risco de retorno agora, a partir de agora. Não tem tanta mais liquidez, tanta liquidez em cima como a gente tinha aqui anteriormente. Então, temos uma liquidez aqui nessa região próxima aí, deixa eu mudar minha tela para o lado. Temos uma liquidez aqui próxima na região dos 45.600 por aqui, tá? Então, estou montando pequenas posições vendidas aqui nessa região, com uma parcial na região dos 43.100 dólares, tá bom? A gente tem ali, vou mostrar para vocês por quê. Porque, caras, o Bitcoin tem um gap da CME lá embaixo, tá bom? Então, assim, vou tentar montar aqui uma posição para poder... Porque, assim, long nessa região eu não vou entrar nem a pau, caras. Tem jeito, tá? Eu não consigo entrar em long aqui. O Bitcoin está subindo e liquidando, né? A gente tem subidas com quedas no open interest de novo agora, que teve uma última queda importante. Então, olha só, vamos entrar aqui no gráfico primeiro, vou mostrar para vocês. É aqui de 4 horas. Finalmente, agora sim, tivemos um candle, um candle com volume importante, tá? Esse candlezinho aqui, sim, caras. Esse candlezinho é importante aqui, ó. Olha o volume que a gente tem aqui, ó. Baita do volumezinho, tá? Bem maior que os demais. É isso que eu precisava ver para o Bitcoin. E tivemos uma creda no open interest também, tá? Então, aqui, vamos olhar aqui o sentimento do Bitcoin. A gente subiu com queda do open interest aqui, tá? Um porradão aqui do open interest aqui nessa região, tá? Então, para mim, isso aqui, pessoal, mais liquidez buscada. Muitas liquidações aqui, mais 30 milhões de dólares, né? Então, somando aí, pessoal, a gente já chegou... Batiu na casa já dos 100... Na subida do Bitcoin, cerca de 100 milhões de dólares de liquidação, tá? De liquidações. E se somar todos aqui essas compras de mercado, aí, com certeza, a gente passou da casa aí dos 3 bilhões, tá? Então, é muito dinheiro já. É muita liquidez buscada. Então, para isso, agora, agora sim, tá? Eu estou arriscando mais, abrindo... Estou abrindo posições vendidas no Bitcoin. Contudo, existe uma forma conservadora de fazer que eu vou mostrar para vocês, que eu mostrei para os membros ontem no canal, ontem à tarde, tá? Então, de novo, se você quiser receber análises minhas, né? Não tem que esperar no outro dia para receber uma análise. Quando tiver coisa importante, eu vou. Tem compromisso com os membros aqui de fazer updates. Então, se considere, então, aí a tornar membro do canal, tá bom? Porque eu vou fazer updates quando for importante, tá? Seja de madrugada, aí, quando eu acordar e ver alguma coisa acontecer no mercado, eu vou fazer update para os membros. Porque o pessoal está ali, realmente, sério no mercado, participando do grupo também. Participe do grupo VIP, tá? Que, por enquanto, ele está gratuito também. Tem os links aí abaixo na descrição, comentário fixado. AndréFalte.com, barra VIP ou barra membro. São duas formas de você participar do grupo do Discord, tá? Eu vou estar aprimorando ali, aí. Estou fazendo alguns updates ali com uma equipe para me ajudar. E vai ficar bem bacana, aí. Eu vou estar conseguindo participar cada vez mais, aí, tá? Porque, por enquanto, eu estou sozinho ali. Bom, mas em breve vou ter um pessoal para me ajudar. Mas, então, é isso. Então, ontem, eu comentei para os membros montando essa posição vendida aqui, tá? Devido às liquidações e queda do Open Intress. E olha só, pessoal. Mas eu tenho a parcial aqui, próximo da região dos 43 mil dólares, tá? Uma parcialzinha por aqui, que tem aqui um gap... Não gap, não. Temos um fair value gap aqui nessa região, tá? Geralmente, o Bitcoin volta aqui no meio desse fair value gap aqui. Geralmente, faz isso, tá? A gente pode ver aqui, tá? Testou aqui o meio de novo, ó. Sempre vai no meio do fair value gap aqui, tá? Então, para mim, eu tenho a parcialzinha aqui agora nessa região. Então, eu tenho algumas posições aqui na região próximas dos 43 mil 800, tá? E estou com vendas mais aqui em cima também na região. Até a região dos 45 mil 600 ali, tá? Estou com ordens de venda aqui. Para mim, esse é um trade mais arriscado, tá? Não recomendo vocês fazerem. Se vocês quiserem realmente fazer um trade um pouco mais conservador, tem que esperar o Bitcoin perder aqui, ó. Na minha opinião, perder esse volume, tá? Perder esse volume aqui, a região dos 42 mil dólares. Idealmente, esse candle aqui é importante, porque tem open interest aqui nessa região, ó. Seria importante o Bitcoin perder, no caso aqui, essa zona aqui, tá, pessoal? Daí, perdendo isso aqui, dá para shortar o Bitcoin, na minha opinião, tá? Antes disso, é um trade arriscado. Não recomendo você fazer, tá? Eu estou fazendo aqui porque eu acho que agora já começa a ficar interessante a montar uma posição vendida no Bitcoin. Lembrando que a gente tem gap lá na região dos 39 mil e 500 dólares para o Bitcoin buscar. Então, assim, se eu conseguir carregar uma posição, entre aspas, gratuita ali, né? Conseguir montar essa posição, ótimo. Vou carregar ela até a região dos 39 mil e 500 dólares, tá? Esse é o meu plano aqui nessa operação no Bitcoin. Mostrando para vocês aqui agora, olha só. Então, parcial nessa região próxima dos 43 mil dólares, 43 mil e 100, eu botei aqui por enquanto, tá? Olha só, a gente tem aqui, então, se o Bitcoin for buscar essa liquidez aqui em cima, olha só a liquidez que a gente tem aqui em cima, até a região dos 45 mil e 300 aqui, tá? Mas eu botei 45 mil e 600, a última ordem lá de venda, tá bom? Então, o Bitcoin poderia subir aqui dessa região dos 43 mil e 800, que eu comecei a abrir posição. Até aqui por aqui, seria mais ou menos, ó, 3%, tá? Então, se ele corrigir aqui mais ou menos aqui para essa região dos 43 mil dólares, aqui seria mais ou menos, ó, 2%. Então, poderia... eu não sei onde vai ser o meu preço médio, né? Não tenho definido o meu preço médio aqui. Então, vai depender onde vai ser o preço médio. Eu acredito que o meu preço médio vai ficar na casa aqui dos 43, 44 mil e 300, 400, tá? Então, esse é o cálculo, pessoal. Preciso ter um para um na minha parcial, tá? Então, aqui no caso seria mais ou menos por aí 2%, e aqui para cá seria, nos 43 mil dólares, seria 3% mais ou menos. Então, já tem um para um para fazer uma parcial, montar para uma posição gratuita no Bitcoin para ver se eu consigo carregar para a zona lá dos 39 mil e 500. Mas, para confirmar isso aqui, para confirmar que o Bitcoin está perdendo força, ele tem que perder esse queno de volume, tá? Esse queno de volume tem que ser perdido aqui, a região dos 42 mil dólares. Especialmente, eu acredito que essa zona aqui dos 42, porque aqui a gente tem o Open Interest forte entrando no Bitcoin, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora. Coin Alize, ó, aqui, ó, Coin Alize. Vamos dar uma olhadinha aqui no Coin Alize, então. Então, a gente tem aqui nessa zona, pessoal, ó, um grande aumento de Open Interest aqui, ó, tá? Então, é essa zona que o Bitcoin tem que perder aqui agora para realmente mostrar que, opa, a coisa está fraca, né? E essa sombrinha aqui também está um pouquinho complicada, tá bom? Está uma sombrinha complicada, está bucha aqui. Essas sombrinhas, assim, ó, muito fortes aqui para baixo, isso mostra que o Bitcoin ainda não perdeu o embalo, tá bom? Então, isso é importante de frisar. Então, se você quiser shortar o Bitcoin, na minha opinião, tem que esperar perder essas zonas aqui, ó, tá? E daí, no repique, você pode tentar fazer um short aqui no Bitcoin, tá? Mas eu vou começar a montar essas posições, porque eu quero ter, né, tentar carregar lá para os 39.500, tá bom? É um trade arriscado contra a tendência, só deixar claro para vocês, tá? É o que eu estou fazendo aqui agora, mostrei para os membros ontem a minha estratégia, tá bom? Só estou passando para vocês aqui hoje, né, depois de algum tempo aí, né, algumas horas aí, né? Então, se você quiser a primeira mão, sempre considere esse aí, considere participar como membro do canal, beleza? Então, é isso, cara, suportes temos para o Bitcoin aqui na região dos 42, que é onde entrou o open interest aqui. Aí, depois, suporte forte aqui mesmo, a gente tem a região lá dos 38.300, tá? Então, não temos aqui outras, não temos outras zonas de open interest aqui para o Bitcoin. Então, para mim, eu estou com take profit total aí, tá? Não vou ficar arriscando ficar forte no Bitcoin. O Bitcoin, meu take profit desse trade aí, que eu estou montando a posição, é na região dos 39.500 dólares, com esse gap da CME, tá? Então, essa aqui é a minha operação que eu estou rodando no Bitcoin agora. Vamos ver o que vai dar aí, né? Então, é basicamente isso, cara, tá? Então, meu stop vai estar aí acima dos 47.300, só para deixar claro para vocês também que eu tenho um stop para o Bitcoin, tá? Com o peso 47.300, eu estou caindo fora aí, porque a gente poderia ir lá para os 48 e além, tá? Daí eu não quero realmente ficar um pouquinho complicado, tá bom? O Ethereum, eu acabei não montando a posição vendida, tá? Honestamente, vocês não estão agora aqui operando o Ethereum. Cadê o Ethereum? A CME está aqui, o gráfico. Também temos um gap aqui do Ethereum nessa região, tá bom? Então, um baita de um gapzão aqui, ó. Gapzão entre os 2.200 até a região próxima aqui dos 2.100, tá? Então, isso é a zona de ineficiência no mercado. A CME, cara, só lembrando vocês, a CME está com open interest acima da Binance aqui, ó, tá? Aqui na Coin Glass, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, a CME, caras, a CME passou a Binance em termos de open interest, tá? Então, aqui, ó. CME, em termos de open interest, está maior aqui, cerca de 116 mil bitcoins aqui de open interest, 5.12 bilhões de dólares, tá? Então, a Binance está com menos open interest aqui agora. Então, realmente, eu tenho que conseguir botar na minha tradicista aqui o open interest da CME, caras, porque realmente está muito forte. Sem isso, fica difícil para mim poder analisar melhor, tá? Então, eu preciso conseguir colocar, estou em contato com o pessoal lá do Highblock. Acho que com a Alize também conseguir, deveria colocar o CME da open interest da CME para a gente poder analisar, porque sem isso fica um pouquinho complicado, tá? Praticamente, 50% aí, quase 50% do mercado aqui, 50% não, né? Seria, o open interest total é 20 bilhões, então seria 25% do mercado está na CME, tá bom? Então, realmente, é muito dinheiro lá na CME, pessoal, tá? Realmente, a CME explodindo com o open interest que tem que ser analisado. E olha só o que está acontecendo aqui, esse é o open interest futuros aqui do Bitcoin. A gente está agora aqui com o open interest, a gente está aqui, pessoal, batendo patamares aqui, lá de 2021, tá? Então, é muito dinheiro aqui, olha só, é muito dinheiro mesmo em termos de Bitcoin aqui, tá? E óbvio que o Bitcoin, se ele estivesse na casa dos 69, 65, o que estava aqui, em termos de dólar seria muito alto, tá? Então, em termos de dólar, a gente está baixo aqui ainda. Mas em termos de Bitcoin, é muito Bitcoin, é muito contrato aberto, pessoal. E para mim, quando a gente tem o open interest muito elevado assim, é bem cenário clássico de topo de mercado, tá bom? Então, aqui a gente pode ver o open interest muito elevado, aqui também muito elevado, tá? Então, quando o open interest sobe muito, muito assim, tem que lembrar que o open interest não é só short ou só long, é os dois, tá? É muita liquidez para os dois lados. Geralmente, o Bitcoin não deixa os long, simplesmente, quem abriu long lá na região dos 30 mil dólares, por exemplo, o Bitcoin não consegue, o mercado não consegue simplesmente sair pagando todo mundo. Ele vai, monta um topo, né? E acaba retraindo aí. Então, para mim, é um ponto de prestar atenção que quando o open interest está elevado, pode caracterizar aí um topo aí para o mercado, tá? E quando realmente está muito baixo, a gente pode formar um fundo aí no mercado, então é assim como funciona, como funciona, tá? Quando ninguém quer abrir contratos, o mercado está chato, daí que o mercado faz um fundo. Quando está todo mundo querendo abrir contratos aí, estão animados aí com o mercado, a gente acaba formando um topo, tá? Então, tem uma relação do open interest aí com o medo e a ganância também, na minha opinião. Vamos falar aqui agora sobre onde o Bitcoin poderia ir, pessoal. Até onde o Bitcoin poderia ir aqui, tá? Essas linhas brancas que a gente tem aqui são linhas do halving, tá? Que eu botei no meu gráfico, tá bom? As que vocês conseguem ver aí no vídeo, provavelmente, né? Então, aqui, linhas branquinhas são as zonas do halving que eu estou de olho aqui agora, tá bom? Então, a gente terá o nosso próximo halving aqui, que eu não sei por que as datas não estão aparecendo, estão aparecendo aqui. Será mais ou menos por abril. Abril do ano que vem, a gente tem o halving do Bitcoin, tá? Então, caras, o que acontece? O que eu imagino para o Bitcoin é isso aqui, a gente formar um topo, tá? Muito próximo de formar um topo aonde? Na zona também de 618, tá bom? Eu acredito que com a questão da euforia aí do ETF, o Pinterest elevado, a galera animada, o pessoal tendo maluco, todos os seus amigos que viram dos experts em Bitcoin, querendo comprar aqui agora, que vão ganhar muito dinheiro, eles vão comprar aonde aqui, pessoal? Vão comprar aonde? Vão comprar muito próximo a essa região de 618, que está agora aqui nos 48 mil dólares, tá? Então, potencialmente, a gente pode ter um topo no mercado por aqui, tá? Topo de Ibermacht, nessa região próxima, entre os 48 mil dólares aqui, mais ou menos, pode ser uma zona interessante, o Bitcoin formar um topo, tá? E isso aqui poderia acontecer, na verdade, na minha opinião, em janeiro aí. E a gente teria, então, espaço para fazer o quê? Para o Bitcoin, fazer uma grande correção antes do halving, tá? Eu imagino a gente, o Bitcoin, ele desapontar a galera durante o halving aí, tá? Corrigir muito forte. Fazer um shakeout de todas as mãos fracas do mercado. O que são as mãos fracas do mercado? É quem não entende os fundamentos, quem não entende o Bitcoin, vai comprar topo e vai vender no pior momento. Vai vender fundo, tá, pessoal? É assim que funciona. Então, o Bitcoin vai buscar liquidez, buscar um topo aqui, que eu imagino. E antes, ou durante a halving aqui, eu espero uma correção muito grande de Bitcoin, voltar para os patamares, talvez até dos 30 mil dólares, até abaixo dos 30 mil dólares ali, tá? Eu imagino o Bitcoin durante o halving aí, para fazer um shakeout, limpar as mãos fracas, as mãos de alface do mercado aí, tá? Para que elas não consigam segurar o Bitcoin no momento que deveriam segurar, tá bom? Então, o que eu imagino para o mercado aí, você pode dar risada aqui agora, tá? Tudo bem, vamos ver como vai ser janeiro aí, a gente vai voltar a falar, tá bom? E, obviamente, pessoal, em janeiro, dependendo como foram os indicadores aqui, né? O que vai acontecer em relação ao ETF, eu vou comentar para vocês, eu vou rever tudo isso aqui que eu estou passando para vocês, tá? Mas, na minha opinião, essa subida aí do Bitcoin aqui agora, tá? Na minha opinião, a gente pode formar um topo aqui nessa região e começar a corrigir, bem provável, corrigir aí durante o halving aí, tá? Está todo mundo animado, ETF, halving, isso aí para mim é uma... é uma... é clássico para formar um topo no Bitcoin aí, na minha opinião, beleza? Comente se você concorda em relação a isso aí, tá? E eu fico à disposição para responder algumas dúvidas de vocês, se vocês tiverem. Feito, caras, então é isso, vou finalizando o live por hoje, a gente vai se falando aí, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o like para apoiar. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês aí, as dúvidas, a gente se vê então na próxima, dependendo da movimentação do preço aqui. Considere se tornar membro do canal, tá? Para você ter análise primeira mão e participar também do grupo do VIP do Discord, tá bom? Então, no mais, é isso, um abraço e a gente se vê, tchau! Tchau, 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 tchau.